Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Pessoal, que loucura que é essa que está acontecendo. A moeda saiu de 0.0048, entregou 3x aqui numa explosão de preço. Ela tinha morrido aqui, conseguiu se levantar. Vem seguindo acima da média aqui do Bulmar que suporta bem. Se a gente colocar no diário, se torna mais ridículo ainda essa subida. Bitcoin querendo acelerar, tem uma queda ali. Uns tokens como esse começam a subir, dog explodindo. Nós estamos em um alto-coinciso, se isso aqui não for perto de um alto-coinciso, eu não sei o que é. Uns dias atrás notamos que a dominância do BTC havia caído. Mas vamos entender aqui, deixa eu ajustar aqui para vocês, que a Notcoin acaba de quebrar um recorde de investidores e tokens sobem mais de 40%, como eu mencionei. Será que ainda vale a pena? Vamos entender aqui, porque a Notcoin segue uma forte alta de preço, o que fez renovar sua máxima histórica explodindo. De acordo com a Coingeco, a criptomoeda baseada no Telegram registrou alta de 40% nas últimas 24 horas. Ponto importante, moedas ligadas no Telegram tem subido bastante. E aí pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso Universo DeFi. Sei que no mundo das finanças centralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então eu criei um curso feito por mim, para vocês, com suporte, grupo e teste por 7 dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caja onde você vai conseguir, ao maximizar seus investimentos, conhecendo três modelos das PUL, você tem tudo sobre PUL, contratos inteligentes e movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então está esperando o quê? Escaneia o QR Code e vem para a nossa família, hein? Tamo junto, espera no curso. Universo DeFi, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. Botão Coin, atingindo então um novo topo de preço em 0,012. Seu valor de mercado chegou a 1,2 bilhões e o volume de negociações foi de 1,2 bilhões, alta de 18%. Pessoal, se você quer uma carteira interessante com cartão, pessoal, olha a Securex, chega em menos de uma semana, não tem enrolação para entregar, tem vídeo no canal, tem suporte, caso vocês precisem, pode mandar informação para eles, lá tem contato. E aqui no canal, você usando, pelo link aqui, você tem aquele descontão que sai mais barato que uma Manqui, menos de R$ 700 aí e frete grátis. E concorrente da Manqui, porque tem biometria, pega com a Classic e a que compara com ela é R$ 1.000 mais cara, R$ 1.700 versus R$ 700 e pouquinho aqui da nossa carteira Securex. Dá uma olhada lá depois, tá bom? Como resultado então, pessoal, a Notch atingiu seu segundo dia consecutivo de alto e eu dei sorte para quem está no grupo aí, que eu deixo aqui um grupo de análise, eu abri um short, um long, desculpa, na Notch, graficamente, tá? Vocês sabem que eu não sou de operar muito, muito para futuros, mas está dando bom mais de 200% de lucro. Fiz parcial e ela continua subindo. Perdeu o Bulmaio Sportback, eu saio fora e vamos analisando lá no canal. Paga nada para entrar, link na descrição. Além disso, pessoal, a Criptomédia atingiu um novo recorde, dessa vez, em número de investidores, são mais de 1,6 milhões de pessoas que detêm o token Notch. Nova alta ou nova máxima? O notável aumento de crescimento do Notch se alinha com a crescente popularidade da Notchcoin, um jogo web 3 do tipo Play to Work, hospedado no Telegram. No jogo, os usuários pedem a moeda do jogo em tokens Notch e vendê-los e a valorização do token traiu ainda mais jogadores. No dia 16 de maio, o token Notch estreou oficialmente logo de cara e já atingiu uma máxima de 0,009. Só que em 23 de maio, o preço caiu 54%, atingiu uma mínima de 0,0054 e agora está 0,012, mais de 100% de alta. Após essa fase de retração, parecia que a euforia com o Notch havia acabado. Mas isso não aconteceu e o token se superou, rompendo a barreira de 0,01. O recente aumento do token bateu quase 0,010,013. O terceiro recente aumento do token desencadeou uma onda de liquidações com mais de 5,9 milhões em posições vendidas, liquidadas nas últimas 24 horas, o que explica essa alta do token Notch. Na terça-feira, o Notch ganhou lugar no top 100 das criptomoedas e alcançou 1 bilhão em valor de mercado. Há pessoas que acreditam que o token Notch pode chegar a valer de 4 a 6 bilhões. Nós estávamos falando dele fazer mais 5x. Hoje o token já vale 20%, mas com um total acumulado de 1,2 bilhões. Porém, é importante que você entenda, devido a ser token de jogo, pode ter economia abalada. Você precisa ter atenção nesse ponto, tá bom? Só que os dados mais relevantes na rede da Notchcoin é o total de 1,6 bilhão de pessoas que possuem o token na rede. Em termos de quantidade de investidores, o Notch conseguiu superar mesmo coisas populares, como o Shibnu, o Bonk e até mesmo a PEP, que vem minerando em ciclos de altas. Em dados recentes divulgados pela Sentiment, um índice de força relativa RSI do Notch está em 83, perto de uma sobrecompra. Esse indicador sugere uma sobrecompra, ou seja, que o preço atual está acima do valor justo do token, podendo ter uma retração ali para as casas de 0,50 e 0,50 de RSI. Tem que tomar cuidado, pessoal. Tal cenário ocorre no momento nos quais os preços estão muito esticados e geralmente precede correções. E, de fato, muitos investidores temem que as baleias possam perder grandes quantidades de Notch agora para realizar lucros fazendo o preço cair. Por mais paradoxal que a ideia pareça, uma correção do preço do Notch poderia ajudar a manter sua trajetória ascendente, afinal, nada sobe para sempre. Lateralização, uma queda, uma correção é importante. Por isso que eu estou observando, o boom market suporta o problema para me guiar nessa análise. Se o RSI cair embaixo da marca de 0,50, o mercado, então, pode eliminar grande parte do risco de especulação e voltar a trilhar o caminho das valorizações sustentáveis. O que você acredita? Você tem tokenote? Se você não tiver, dá uma olhadinha. Vamos analisar junto. Entra no grupo. Se for membro do canal, você tem um grupo aberto, um suporte, várias pessoas, dicas de pools, posições e o que eu estou fazendo com as minhas carteiras no DeFi. Então, não perca tempo. Vem para a nossa comunidade. Se conhece uma carteira para te ajudar no DeFi e o curso do Inverse DeFi, claro, cupom Mundo DeFi para te dar aquele suporte e te levar mais longe. Beleza, galera? Tamo junto e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.